E vamos para mais um comparativo de fones de ouvido e hoje eu tenho aqui o Realme Buds Air 2 Neo versus Redmi Buds 3U. O comparativo é entre um fone da Realme e um fone da Xiaomi para saber qual é o melhor custo-benefício e qual te atende melhor. Então bora lá! Nós temos aqui dois fones com proposta diferente. Começando aqui pelo Redmi Buds 3U, na parte da frente totalmente lisa, é uma cor uniforme, eu tenho aqui da cor preta e temos uma LED mostrando se tem bateria ou não aqui no fone. E na parte de baixo, a sua porta de carregamento do tipo C. Já o Realme Buds Air 2 Neo, eu tenho aqui na cor branco, que é na verdade aqui um branco gelo, e na sua parte superior temos aqui o logo da Realme, na parte de trás a sua porta de carregamento do tipo C e abaixo nós não temos nada. Agora olha só, quero te mostrar para você como é que fica os fones dentro da case e esse é o formato. Temos aqui um design diferente entre os dois modelos e já quero aqui te mostrar como é que eles ficam no ouvido. Aqui está agora os dois fones encaixados e olha só, agora você consegue ter uma noção de como é que eles ficam no ouvido. E eu quero saber o que você acha, né? Qual dos dois está mais perceptível? Eu acredito que o Realme Buds Air 2 Neo ele fique mais perceptível, primeiramente porque ele é branco e temos aqui essa sua área colorida onde a pessoa consegue enxergar de longe, enquanto aqui no Redmi Buds 3 UFO nós temos uma cor uniforme preta com esse detalhe pontudinho aqui. É até interessante falar sobre isso com relação ao canal do ouvido, que esta área aqui ela serve como uma forma de saber se o ajuste de posição do fone está correto. Quando uma ponta realmente estiver encaixada na área do corpo da nossa orelha, significa que ele realmente está bem encaixadinho. Já o Realme Buds Air 2 Neo você só precisa realmente colocar no ouvido, mas eu sempre acabo dando uma giradinha também só para verificar se ficou bem ok. E o que é interessante é que eu não tenho nenhum tipo de desconforto com nenhum deles, posso me movimentar para cima e para baixo, não tenho a sensação também que ele irá soltar do ouvido em nenhum dos modelos do fone. Agora vamos para o design de cada um deles, começando aqui na sua parte traseira, né? Aqui no Realme Buds 3 Neo, como eu já mencionei, é uma cor uniforme, tendo essa borrachinha que além de design, ajuda a saber a posição de ajuste correta para a sua orelha. Esta área ela é retirada, onde você consegue aqui realmente retirar ela. Já o Realme Buds Air 2 Neo realmente não tem nada, somente o corpo do fone aqui na sua parte traseira. Logo ao meio nós temos no Realme Buds Air 2 Neo, essa área colorida é o seu touch. Enquanto aqui no Realme Buds 3 Neo, essa é a parte touch totalmente preta, onde aparece uma LED de luz mostrando se está conectado ou não. Vale lembrar aqui também que no Realme Buds Air 2 Neo, nós temos a presença aqui dentro da case do botão de despareamento. Através dele, quando você segura por alguns segundos, ele irá fazer o despareamento ocorrer de um dispositivo Bluetooth. Aqui no Realme Buds 3 Neo Neo não tem esse botão. É possível sim você desparear segurando com os dois dedos nos fones por alguns segundos, ele irá fazer um barulho. Isso significa que foi o despareamento que ocorreu. Agora vamos aos comandos. Aqui no Realme Buds Air 2 Neo é possível você fazer o comando de play pause apenas dando dois toques em um dos fones. Você consegue também fazer a troca de música ou vídeo para a seguinte dando três toques no fone. E tudo isso vai ser possível nessa área touch, onde está com essa coloração diferente. E é interessante até falar que ele tem uma boa sensibilidade ao toque, mas se você pegar muito na borda, possa ser que o comando não ocorra, com exceção na parte de borda superior. Na parte de cima eu vejo que não consigo realizar o comando diferente das outras laterais. Aqui também você consegue ativar o cancelamento de ruído. Essa ativação ajuda para quando você estiver em um ambiente com muito barulho, esse som de fora seja abafado e você consiga se concentrar melhor na música, vídeo, áudio que esteja no seu fone. E para você fazer isso é só você segurar com os dois dedos no fone por alguns segundos e a ativação ela irá acontecer ou ela irá ser desativada. Caso também você receba a chamada, tem a possibilidade de você recusar ela apenas segurando por dois segundos quando estiver ocorrendo o recebimento da chamada. E se você está gostando do conteúdo até aqui, vem te convidar a fazer parte da família Compra Aprovada se inscrevendo no canal e deixando o sininho de notificações ativado. Assim você fica sempre sabendo quando eu posto um vídeo novo, fone de ouvido, celular, notebooks, tudo com uma análise e opinião sincera para ajudar você a fazer uma compra inteligente. Agora eu quero falar um pouco para você sobre a bateria destes fones que temos uma diferença aqui. O Realme Buds R2 Neo tem uma bateria total de até 28 horas de duração. Olha, isso é coisa demais, estamos falando aí de mais de um dia inteiro para você utilizar, mas é claro que você vai precisar deixar um tempo carregando na case, porque o fone em si ele tem a duração de 5 horas diretas. Só para você ter uma ideia, se você deixar 10 minutos o fone na case, a Realme promete que você já terá a possibilidade de utilizar por mais 3 horas de duração para ouvir música. É claro que isso pode mudar um pouquinho se você tiver com o cancelamento de ruído ligado, então você vai perder a bateria um pouco mais rápido por conta disso. Já o Realme Buds R2 Neo tem uma bateria total de 18 horas de duração, sendo também no fone um total de 5 horas direto, mais 13 horas possíveis com o carregamento da case. E se você se preocupa em conseguir grandes ofertas para comprar os seus produtos, eu te recomendo a você fazer parte dos nossos grupos de oferta do WhatsApp e do Telegram. Tem produtos lá que chegou a ficar 30% mais barato do que é comum no mercado, então vale a pena você dar uma olhada para não perder nada do que eu posto lá nos grupos de oferta. E continuando falando aqui também sobre a bateria, o que é interessante é que ambos os aparelhos têm a porta de carregamento do tipo C. E por que eu acho isso muito legal? Porque a maioria dos celulares do momento também tem o carregamento de porta do tipo C, ou seja, você já tem um carregador que você vai precisar levar para qualquer lugar para carregar o seu celular, que também vai servir para carregar os seus fones de ouvido. Agora vamos falar sobre a tecnologia. Ambos têm o Bluetooth 5.2, o que é muito bom, porque é um dos Bluetooth mais atuais do momento, que ajuda a você economizar a bateria, a ter boa conectividade com os dispositivos, fazendo assim melhorar a sua experiência nos vídeos e músicas e jogos que você for utilizar esses fones. Aqui no Realme Buds Air 2000, nós temos a possibilidade de ativar funções que vão ajudar na melhoria de delay em jogos, embora o delay em si ocorra. E para eu falar isso, também é interessante falar que nós temos um aplicativo exclusivo da Realme para você utilizar o seu fone. E o que é mais legal é que esse aplicativo é em português, você lá consegue ter informações de quanto está a bateria da case, quanto está a bateria do fone, fazer modificações para ativar e desativar o cancelamento de ruído, mudar os comandos diferentemente aqui do Realme Buds 3U. Pelo menos no momento em que eu estou gravando este vídeo, eu ainda não encontrei nenhum aplicativo que seja compatível para fazer modificações e trazer maiores informações sobre esse fone. Agora, com relação ao microfone. Ambos têm bom microfone, mas o Realme Buds Air 2 News se sai na frente, porque ele tem uma tecnologia para ajudar no cancelamento duplo de ruído com relação à chamada. Se você tiver uma chamada com alguém utilizando o fone, ele tem uma tecnologia que vai ajudar que a pessoa consiga te ouvir melhor no outro lado. O Realme Buds 3U vai trazer um som interessante, mas inferior ao Realme Buds Air 2 News. Eu comprei tanto o Realme Buds Air 2 News como o Realme Buds 3U através da AliExpress, eu vou deixar até os links na descrição, para assim você conseguir também comprar em lojas confiáveis, mas você também pode comprar aqui no Brasil, embora sairá mais caro. Eu comprei, por exemplo, o Buds 3U na casa dos R$120,00 sem pagar frete, chegou em três semanas. Já o Realme Buds Air 2 News foi um tanto mais caro, não sei se você vai conseguir comprar no preço em que eu comprei, que foi na casa na AliExpress dos R$280,00 também sem frete para pagar. E o que vem aqui na caixa que eu quero mostrar agora para você. Aqui na caixa do Realme Buds 3U, nós temos o seu manual de instruções e também as borrachinhas para o canal de ouvido, umas extras juntas àquela parte pontudinha de design e ajuste de posição do fone. Já aqui no Realme Buds Air 2 News, nós temos dentro também as borrachas extras para os fones de ouvido, temos o cabo de carregamento do tipo C, o cabo pequenininho e também o seu manual de instruções. Mas agora eu quero dar a minha opinião pessoal sobre cada um dos fones. Cada um tem uma proposta diferente. Redmi Buds 3U, a proposta dele é de trazer um fone legal por um preço mais em conta. A sua qualidade sonora é boa, ele tem um equilíbrio de grave, embora seja um fone mais básico. Já que o Realme Buds Air 2 News, sim, ele é mais diferenciado, tem uma qualidade sonora superior, tem a possibilidade de cancelamento de ruído. A qualidade sonora com relação aos graves é superior. Em relação ao delay, eu não vejo muita diferença entre os dois, para mim está praticamente a mesma coisa, só que ele tem, sim, uma qualidade melhor também no microfone. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí o seu like, comenta para mim se está interessado em algum dos dois, se você já tem algum deles, se você está gostando, que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.